Olha só, galera, estamos no ar com o quadro Quem Procura Acha e dessa vez a atração vem diretamente de Dias Dávila. Tô falando dele, Kekel Pires. Kekel, bem-vindo. Obrigado. Vem cá, em Dias Dávila. O cara é estouradinho já na rede social. Se eu não me engano, você já acumula o quê? Mais de 30 mil seguidores no Instagram? É, tá chegando a 40 mil já. É isso aí. Como foi que teve esse boom no Instagram? Foi por conta da sua música, por conta do seu perfil? Foi o quê? Muita gente me pergunta por que foi isso e o engraçado que foi porque ele deu uma foto. Uma foto? É, eu postei uma foto uma vez no Facebook e foi uma foto de cueca deitada e tal. E aí uma página dos negros fotogênicos e pretinhos do poder, ele pegaram essa foto e postaram no Instagram. E na época meu Instagram era bem fraquinho, acho que não tinha nem 10 seguidores. Aí postou você e marcou? Aí me postou e me marcaram e aí as coisas começaram a se levantar lá. Aí muitas páginas depois daí começaram a postar essa foto. E aí eles entravam em contato comigo e começaram a pedir fotos. Aí eu sempre postava foto e fui mais assim, mais pelas fotos. Então você começou a ser reconhecido, não foi pelo seu talento, foi pelo seu corpo? No Instagram, sim. No Instagram, sim. Ok. Então hoje você vai ter a chance de mostrar também pra ser reconhecido pelo seu talento. Que bom, né? Na música. Vamos lá. Começou a cantar há quanto tempo? Rapaz, profissionalmente com 16 anos. Mas desde moleque que eu já canto, já escrevo. Então você cantou e compositou? Sim, eu tenho muitas composições, cara. Muitas, muitas. De todos os gêneros eu tenho uma composição. Certo. Você compõe música pra vários gêneros, mas qual você escolheu pra seguir carreira? Olha, eu cantava samba. Hoje eu canto pop. Tipo gab, ragatón, essa vibe mais atual, entendeu? No mercado. E por que a mudança? Porque eu sempre me identifiquei mais com esse gênero. Só que antigamente era tão valorizado, hoje é mais. Mas o pagode sempre foi minha alma, assim. Eu sempre gostei. Mas o que eu canto é mais essa linha de pop, soa, que eu consigo colocar ali no funkzinho e tal. E faço uma mistura gostosa. E você primeiro escolheu pra gente hoje apresentar o quê? Um pouquinho de uma rocha. Não. E seria uma rocha. Ahn. Eu posso cantar, mas hoje eu vou cantar uma música que é do meu próximo trabalho. Eu vou lançar um clipe essa semana agora. E essa música que eu vou cantar pra vocês é uma próxima. Que é nesse pop. É, pra pessoa entender mais ou menos como é que vai ser. Mas primeiro eu quero ver você no universo da rocha. Qual música você vai cantar pra gente? A rocha? Ah, eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Vai ser sua ou de alguém? Essa música é minha. Sua? É. Inclusive, ela foi exclusiva pra Amarilha Medonça. Ok. Ah, você fez pra Amarilha. Sim. Então escolha o número. Um a quatro. Um, dois, três ou quatro. Um. Um? Um. Nossa, por que um? Quatro. Então? Não. Não, vou um, vai. Você escolheu um. Não, quatro. Pode ser o quatro? Não, um. Não, quatro. Vai ser o quatro. Um. Você escolheu um, mas eu quero quatro. Tá. Você vai cantar essa música pra Amarilha com quatro balas na boca. Nenhuma bala aqui do lado, todas na boca. Um vai, um. Eu vou babar. Assim, isso. Não vale burlar. Se burlar, perde a chance de mostrar o seu trabalho autoral. Eu vou babar aqui. Vamos lá, música. Assim? Assim. Vai. Diretamente pra toda a galera de Jazz W. Olha, tranquilo mesmo. Da Bahia toda. Kekel Fires cantando com a bala na boca. Vai. Se eu achei... Não vai, cara. Não vai. Vai. Se eu achei um feliz beijo. Na boca que eu... Tá lindo, Kekel. Vai. Tá incrível. Não soube a deitar em sua cama. Não vai. Entendendo tudo. Entendi. Cama. Tem cama. Vai. Vai que eu babou pra... Você nunca babou. Acreditei. Você é real em cima, venter em sua cama. Cama. Coria de cama. Ama. Promessas vazias demais. Não, tá ótimo. Mas é até a hora, hein? É... Não! Assim não. Vai ali, ó. Ali no saco preto. Fala. Te achei e me perdi de vez. Apostei tudo só pra deitar em sua cama. Coisas de quem ama. Bem melhor. Me doei pra você. Acreditei que eu seria a última a deitar em sua cama. Coisas de quem ama. Promessas vazias demais. E o pior foi não poder notar. Se nunca fez, hoje tanto faz. Porque cumpriu o que prometeu, não foi capaz. Sinto dizer, perdi você, mas quero me encontrar em mim. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Parabéns! Melhor do que com as balas na boca. Ele tá até lá no falsete, menino. Por aí. Vem cá, Kekéu. Kekéu ou Kekil? Kekil. Kekil. As pessoas no Rio me chamam de Kekéu e isso pegou, cara. Porque as rádios me apresentavam como Kekéu. Mas é Kekéu. 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 Pronto. Aproveita e pede agora pras pessoas, né? Te seguirem na rede social, acompanhar o seu trabalho, tanto no Instagram. Tu já tem vídeo no YouTube? Sim, tenho. Inclusive, agora, tô lançando um novo projeto chamado Gênero. É um novo projeto, onde vou estar lançando músicas de vários gêneros. São oito canções com gêneros diferentes. Inclusive, tem uma pra lançar agora essa semana, né? Tem essa próxima que eu vou lançar. Tem dois clipes gravados com gêneros diferentes. E já tá em andamento a produção das outras seis. Dois? Seis. Seis com dois, oito. É isso aí. Seis com dois, oito. E as outras seis produções. São gêneros diferentes. Vai vir música de funk, vai vir música de pagode, música de arrocha, sertanejo. E vai ser o quê? Um vídeo por semana, um vídeo por mês? Vai ser um a cada mês. Um a cada mês. É, um a cada mês. Projeto cheque mate a Anitta fazendo escola, né? Não chega a tanto não, mas... Ah, Anitta lançou o quê? Acho que 12. E você poderia participar de um clipe meu, né? Posso. Você quer como o quê? Sério mesmo? A gente combina. Ah, como você quiser. Então pronto. Então segue lá. Fala, rei de homem. Ah, galera. Kekéu Pires. Meu Instagram é Kekéu Pires. Pra facilitar a vida de vocês, não se preocupem. Tá aparecendo aqui, ó, o Instagram de Kekéu Pires. Então segue lá pra quê? Pra você ver o talento desse homem. Não apenas seguir o homem pelo corpo, e sim pelo talento que ele tem pra mostrar. É, e até porque o Kekéu tá com barrigudinho. É, não, porque você falou que primeiro bombou por causa do corpo. Na verdade foi da bunda, velho. Foi a bunda? Foi uma foto deitada de costas que uma ex-namoradinha postou e tal. E aí, deu um probleminha. Então você é bom de bunda, no caso. Não, aí não. Entendi. Pronto, fica lá, Kekéu Pires. E também no YouTube. O YouTube tá como? Kekéu Pires também. Tudo a mesma coisa. Facebook, Instagram, tudo Kekéu Pires. Então pronto. E vai fazer agora a música que vai estar no clipe, é isso? Sim, no próximo. Pronto, qual é? Show. Acho que conheço o amor Preto, quero somente te pedir um favor Fica só um pouco mais Que quando você vai Coração aperta é como se fosse Tem uma playlist de rap sensacionais Deixa o sol se pôr Às 22 horas te levo pra casa Prometo te deixar levar meu boletom Só não sujar de batom Vai sentir meu cheiro e ouvindo esse som Dizem que um mais um são dois Na verdade eu já nem sei Tô confuso porque quando somos nós dois só dá três Sei que você entende Nós dois e uma criança correndo na sala Não sai da minha mente Se isso não é um ou então não sei Alguém explica que porra de sentimento é esse Que eu nunca senti por ninguém Só sei que me faz bem Só sei que me faz bem Quando o sol se pôr E quando você for Vou deitar a cabeça no travesseiro Vou contar pra lua que hoje conheci o amor Te ver com essa calcinha de renda É covardia Só pra provocar Atrás é bem pequenininha Deixa o cabelo solto Não precisa arrumar É que de qualquer jeito Eu sei que você vai me impedir pra puxar Nossa, como o tempo passou Há um tempão atrás Eu não acreditava nesse tal de amor Achava que era coisa de cinema De conto de fadas Logo pra fantasia, poema Que coisa louca é esse tal de amor Tá bom Já tá acabando É Porque senão você vai cantar a música toda A gente só grava o que você tem Aqui no programa hoje Mas é isso aí A gente só tem seis minutos de matéria Então pra você conhecer mais Sobre o trabalho de Quequeu Pires Segue lá no Instagram E também vai pro YouTube Que o cara vai lançar uma música Um clipe Por mês E o próximo é seu Eu participando aqui Que o Quequeu Vai ser gravado em Dias da Vila ou Salvador? Ah, provavelmente vai ser gravado Lá em Estela Mares Ah, então, pra Salvador É Pronto, beijo Fui Fui